Eu, particularmente, acho que ficar só gerando artigos não completam o ciclo. Tem que gerar o artigo e depois tentar colocar na sociedade. A hora que coloca na sociedade é a parte legal. Quando eu falo sociedade, as pessoas estão usando os métodos que a gente desenvolve aqui. Grande parte dessa situação vem de chegar na ponta e ter um sistema funcionando, um monitoramento acurado, uma identificação de pessoas acuradas. Essa parte é bem gratificante. Eu comecei a trabalhar com vigilância no meu doutorado. Aí eu comecei a trabalhar primeiro com detecção de pessoas em vídeos, para saber quem está no vídeo. Isso em 2006, 2007, com o objetivo já de entender o que as pessoas estão fazendo na cena. Tanto para monitorar as pessoas, para ter hábitos mais saudáveis, quanto em termos de segurança, para ver se não tem ninguém fazendo alguma atividade suspeita e tal. Por exemplo, aqui está filmando as pessoas. O que a gente tenta fazer aqui é localizar pessoas com o objetivo de possivelmente identificar quem elas são. Um desafio é que muitas pessoas estão usando a mesma roupa. Então você não consegue falar que é tal pessoa porque estão de uniforme, então é mais difícil. Muitas vezes a câmera está distante, o tamanho da face é pequeno. Você não consegue reconhecer porque está muito distante da câmera. Então o que a gente faz nesse caso aqui, a gente chama de reconhecimento por gate, que é a forma que a pessoa anda. A pessoa está andando ali no vídeo e você consegue identificar quem é essa pessoa pela forma que ela está se movendo. No caso específico aqui, seria isso. Nesse caso aqui, a gente está tentando detectar quais equipamentos de segurança uma pessoa está utilizando. Então ali está mostrando em verde quais são os equipamentos que ela está usando, óculos, bota, macacão, luvas. Quando ela para de usar um equipamento ou não está vestindo o equipamento, o método avisa. A ideia disso é integrar num sistema de monitoramento de ambientes, onde o responsável pelo sistema veria que alguém não está utilizando o equipamento de proteção necessário. E aí emitiria um alerta, né? Então o entendimento que eu falo na visão computacional é mais ou menos isso. Você tenta entender o que está acontecendo na cena para posteriormente tomar uma decisão. Não necessariamente essa decisão é automática, o software que vai fazer. A gente trabalha muito com o conceito de vai ter alguém olhando esse sistema que vai tomar uma ação. O nosso objetivo não é substituir o humano, mas filtrar as informações para que facilite a vida das pessoas. Por exemplo, o que eu sempre gosto de dar é, imagina um operador numa central de vigilância que tem lá 300 câmeras para ele vigiar ao mesmo tempo. As nossas pesquisas, elas tendem a filtrar e chamar a atenção do humano para aquilo que é realmente importante. Quando então tem alguma pessoa em perigo, quando está acontecendo algum crime ou uma pessoa está iminente de acontecer um acidente. E essa área, a visão computacional, tem justamente esse objetivo. Auxiliar humano a visualizar, em tentar entender o mundo ali ao redor através desses sensores, que são as câmeras e os sensores dos celulares. Muitas vezes as empresas nos procuram, por já conhecer que a gente trabalha nesses tópicos. E aí vai gerando resultados, outras empresas vão vendo e também, às vezes, a solução que foi útil para uma pode ser útil para outra empresa também. E o bom disso é que a gente tem recursos para fomentar os alunos. Então, a gente tem mais ou menos uns 30, 30 e poucos alunos aqui, que estão, a maioria deles é fomentada por parcerias. Então, a gente consegue ter uma infraestrutura boa no laboratório, parte de recursos públicos. E hoje em dia, a gente está complementando bastante com recursos dessas parcerias. Por exemplo, com a Petrobras, tem um sistema de vigilância mesmo que a gente está desenvolvendo, onde você tem uma infraestrutura poderosa para processar várias câmeras. E lá a gente faz detecção de equipamentos de segurança, verifica se a pessoa está andando em um lugar seguro. Se a pessoa começa a andar em um lugar que não é seguro, ou ela recebe um alerta, ou a oficina, ou a plataforma tem que parar para que a pessoa não entre em situação de risco. Então, esses são os exemplos de algoritmos que a gente tem desenvolvido aqui e aplicado na sociedade através dessas parcerias. A infraestrutura, a gente precisa muito do poder computacional, porque a gente está trabalhando com aprendizado de máquina, que hoje utiliza muitos recursos computacionais. E em termos de pessoas, os alunos que a gente tem aqui são muito bons. Então, eles conseguem pegar um problema, estudar a literatura daquele problema, ver o que está faltando para resolver e criam técnicas novas. E associado com o poder computacional, a gente consegue resolver. E é muito satisfatório, porque como cientista, você conseguir alcançar novos resultados, alcançar novos objetivos e ter algo que você fez, que está funcionando, você vê, pô, esse método aqui tem um dedinho meu, alguma coisa, uma ideia minha que eu fiz, é muito legal. O nosso grupo tem pessoas desde a graduação até pós-doutorado. Isso é muito bom, porque uns ajudam os outros. Isso rende muito mais a pesquisa, um traz ideia para o outro, publica junto, gera uma sinergia muito boa. Então, eu entrei no finalzinho de 2013, eu trabalhava numa empresa e o professor Willian me convidou depois. Eu vim, larguei a empresa, vim para terminar o meu mestrado. E dentro do grupo também, eu fui desempenhando novas habilidades, que era a parte mais de como gerenciar os projetos, projetos que tem com empresas. Então, eu estou sempre envolvido nesse contato com a empresa, então fazendo essa interface do mundo acadêmico com o mundo comercial ali, as necessidades das empresas, porque muitas vezes as empresas, elas querem as coisas muito rápido e é pesquisa, então não dá. Então, eu gosto de estar ali naquele meio de campo, entendendo a necessidade da empresa, entendendo também as dificuldades da pesquisa e como conseguir isso tudo para ter sucesso. Eu tenho alunos aqui que entraram no segundo período da graduação, estão no meio do doutorado. E isso é bom que ao longo do tempo as pessoas consideram o grupo já como casa deles. Isso é bacana. Então, cada dia é um desafio novo, alguma coisa diferente, é um problema novo que tem que lidar. E cada vez que a gente vai avançando e vai resolvendo esses problemas, é como se tivesse uma escada ali, você está subindo um degrauzinho. Então, é muito bacana para mim. E aí Legenda Adriana Zanotto